Uma volta no tomai Uma volta no tomai Tô bonito Voltei aos sinais No tomai Nunca conhecemos mai Tô bonito Tô bonito Esta noite Vai mais alto Esta noite Vai mais alto Vem, sei Ganha que banha de beza Já fulhu Ganha que banha de beza Ua ua Ganha que banha de beza Já fulhu Já fulhu A procura de letras VSS para cima Minha caneta não permanece, mas eu estou todo o tempo Confirmo que o tempo confessa, tudo bom Será que nesse brain ainda tem espaço, bro? Teu pescoço, dia, tua alma é dia Leva-me a conhecer a tua família Se fugirmos ao rumo, menos Temos uma boa pra contar Hoje estou no atendado, tenho o ticket pra dar Uma volta no teu mãe, teu ano e tu Voltei a ver o chinai, teu ano e tu Vem conhecer o meu mãe, teu ano e tu Eu tô on e tu, baby Esta noite Esta noite Eu tô on e tu, baby Esta noite Esta noite Eu tô on e tu, baby Eu tô on e tu, baby Entendi que para ti o certo também é curtir as aventuras Só com as pessoas certa, baby Ainda bem que curtis desse black boy Partido, drink desse black boy O drink desse black boy Os boys sabem que eu tenho notas no bolso Quero os drinks desse black boy Mas eles sabem que essa guitarra vem do barro lá da fronteinha Antes da linha E a mesma melodia Toco o que sabe assim O meu dedo a viver, cafunei nessa carapinha Destino sabe, tô Se a intenção é right or die Destino sabe, tô Nesse mundo de gel, tô a patinar pra ti Parto um pouco e meto no meu cor Hoje bebemos juntos, eu elegito A conversa infinita A gente fala-te aí perto dos primos É o ticket pra dar uma volta no teu mar Tô on e tu Voltei a vacinar Vem conhecer o meu mar Tô on e tu Tô on e tu Esta noite Tô on e tu Tô on e tu